E vamos que tem vídeo novo no canal! Fui! Beleza? Vou mostrar aqui agora a vocês com acionar o elevador desse carro aqui, que é a chave, onde a gente não usa mais, a chave foi colocada aqui nesse botão, liga, desliga, aqui é simples de usar, você aperta o vermelho para o elevador subir, o elevador sobe e desarma, o desarme está sendo feito agora, o verde você desce, ok? Aí você aperta o vermelho para subir com o cadeirante, o verde para descer, simples de usar, deixou o cadeirante, sobe o elevador até em cima, aperta o preto, para recolher a mesa, ou desarmar, como o pessoal fala, aperta o verde para descer, fica o degrau do ônibus certinho, ok? Aqui está o controle, o local aqui de encaixar o cara com uma mão só, meio ruim, meio ruim, mas aqui é o local de encaixar o controle do elevador, ok? Vem no botãozinho, desliga a chave, ok? Lembrando que no uso do elevador, você não pode colocar a mão aqui, em todo lugar, porque há risco de acidente, ok? A partir do momento que você subir com o cadeirante, tem aqui a cadeira do acompanhante, do cadeirante, e aqui o cinto de segurança, esse veículo aqui, ele comporta duas cadeirantes, né? Duas cadeiras de roda, ele comporta, ok? É isso aí, para alguns pode ser bobagem, né? Para outros, conhecimento, ok? Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, 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 tchau!